Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar de um assunto muito interessante. Sabia que existem alimentos que podem te auxiliar no controle da pressão arterial? É sempre importante aliar o tratamento medicamentoso com hábitos saudáveis de vida. E fica melhor ainda quando você consegue utilizar estratégias para baixar ainda mais a pressão arterial. Nesse vídeo você vai saber quais são os 5 alimentos que vão te ajudar na diminuição da tua pressão. Então fica comigo até o final do vídeo e roda a vinheta! Olá amigos do coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marcar passo. Você é hipertenso? Então fica aqui até o final do vídeo. E você que não é hipertenso, mas tem histórico na família, assiste também porque esses alimentos vão te ajudar a prevenir a doença. E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve, clica no sininho para receber dois vídeos novos toda semana, assuntos importantes sobre saúde. Depois compartilha com seus grupos aí de WhatsApp, Telegram, já somos mais de 2 milhões de pessoas aqui, pessoal. Para quem não sabe, a hipertensão arterial ou pressão alta é uma doença que afeta os vasos sanguíneos, o coração, o cérebro, os olhos. Pode até paralisar os rins ali se não for bem tratado. Quando eu posso dizer que a pressão está alta? Quando você mantém níveis de pressão acima de 140 por 90 milímetros de mercúrio. A maioria das pessoas acham que a pressão alta dá sintomas, mas isso não é verdade. No geral, a pressão elevada não dá sintoma. Ao longo do tempo, se ela não for tratada, pode causar problemas de saúde, como infarto, derrame, insuficiência renal, insuficiência cardíaca. Então, quando você faz um check-up e descobre que é hipertenso, o médico logo começa o tratamento. Dependendo do estágio da hipertensão e se você não tem outra doença, o médico pode apenas te orientar para que você faça uma mudança no estilo de vida. Agora, tem estágio de hipertensão que o médico logo vai ter que prescrever alguma medicação antipertensiva e, claro, vai te orientar sobre mudanças nos hábitos de vida. Vocês entendem, então, que se exercitar e se alimentar é o básico, pessoal? Você tem que adotar uma dieta rica em fruta, vegetal, carne magra, cereal, menos sal, praticar exercício físico regularmente. Eu sempre falo sobre mudanças de estilo de vida, porque eu gosto de fazer vídeos como esse. Então, vamos aos cinco alimentos que vão ajudar a abaixar a tua pressão arterial. O primeiro elemento é o alho. O alho tem propriedades vasodilatadoras, o que significa que vai ajudar a relaxar os seus vasos sanguíneos, diminuindo a tua pressão arterial. O alho também tem efeitos benéficos sobre o colesterol e a saúde geral do coração. Aqui em casa, a gente coloca o alho em quase todos os preparos. Aqui em casa não, né? Estou na clínica, né? Em casa, né? Em casa, a gente coloca o alho em quase todos os preparos. A gente sempre compra bastante alho e, para deixar mais prático ali no dia a dia, a gente já descasca tudo, bate ali no processador, coloca uma colherinha ali de azeite e já deixa aí conservando na geladeira. Ao longo de poucos dias ali, a gente já consome tudo. Fica bem prático, né, pessoal? É bem prático e abaixa a pressão, pessoal. Além disso, o alho tem propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias, então usa e abusa do alho. Segundo alimento é a uva. Então, comer uva, tomar suco de uva faz bem também para a saúde. Ele possui compostos fenólicos, como resveratrol, tanino, flavonoides, que são compostos bioativos que têm ação antioxidante e anti-inflamatória. Eles também ajudam a relaxar os vasos sanguíneos, facilitando a circulação do sangue e acabam também abaixando a pressão arterial. Além disso, a uva também é rica em potássio, um mineral que também ajuda a equilibrar os efeitos do sódio na nossa pressão arterial. Terceiro alimento é o cacau, pessoal. Para quem não sabe, o cacau também é uma fruta. Ele é rico em catequinas, flavonoides, taninos. Esses compostos bioativos têm ação antioxidante e anti-inflamatória, como acontece na uva. Então, essas substâncias vão agir da mesma maneira, relaxando os vasos, melhorando a circulação e, consequentemente, vai melhorar a pressão arterial. Você pode consumir o cacau em pó ou em barro, mas cuidado ali com a quantidade. Consuma ali moderadamente. Você pode comer 40 gramas de chocolate amargo por dia ou duas colheres de chá de cacau em pó por dia. Dá para adicionar em shake de fruta, no leite, no iogurte. Fica bem gostoso e nutritivo. Experimenta em casa e me marca depois nos stories do meu Instagram. O meu Instagram é o dr.iano, pessoal. Como eu digo sempre, está cheio de perfil falso meu por aí. Mas o único perfil verdadeiro é aquele que tem o selo de verificação, que é o dr.iano. Os outros perfis com a minha foto são todos fakes e você me ajuda aí, denuncia. Tem muita gente reclamando que estou mandando mensagem à toa. Mas vamos lá, o quarto alimento é a linhaça. Essa semente também tem muitos benefícios. É um alimento que você tem que incluir na sua dieta. Você pode consumir com mamão, iogurte, shakes com frutas. Ela é rica em ácido graxo, ômega 3, fibras, antioxidantes. Ela ajuda na diminuição da pressão arterial. Os ácidos graxos que ela contém ajudam a reduzir a inflamação, melhorando a função vascular. Isso pode contribuir ainda mais na pressão. E falando em controle da pressão, você sabia que a clínica Iano agora está aqui em Dayatuba, pessoal. Então você daqui de Dayatuba, Campinas, Salto, Itu, muita gente está vindo de São Paulo, Limeira, Piracicaba. A gente está atendendo presencial aqui na clínica Iano em Dayatuba. E a gente faz atendimento também para todo o Brasil via telemedicina. Mas vamos lá, finalmente. Quinto alimento são as frutas com vitamina C. Então a vitamina C é um nutriente antioxidante que ajuda a saúde cardiovascular. Quem consome frutas ricas em vitamina C tem um melhor controle da sua pressão. Um exemplo é a laranja, que dá para ter em casa, plantar ali um pé no quintal mesmo. Estudos mostraram que o consumo regular de laranja pode sim ajudar a diminuir a pressão arterial naqueles pacientes com pressão alta. O kiwi, por exemplo, que é mais difícil encontrar, o preço é mais salgado, mas é uma super fruta. Ela é rica em vitamina C, compostos antioxidantes também que ajudam na saúde do coração e também ajuda a diminuir a pressão arterial. Ainda temos aí outras opções de vitamina C, como morango, mamão, acerola. No condomínio lá de casa, por exemplo, cada duas casas ali a gente tem um pé de acerola. Então dá para plantar em qualquer lugar, até mesmo em vaso. Se pegar um vaso maior assim dá para você plantar. As goiabas, manga, abacaxi, melão, frutas vermelhas também possuem vitamina C. Tem essa capacidade de reduzir a pressão arterial. É claro, pessoal, que não adianta comer todos esses alimentos que eu falei e depois se abusar no sal. Não adianta comer linhaça, uva, alho, mas ingerir depois um monte de bebida alcoólica ali em excesso. É até um contrassenso. É importante primeiro você buscar ajuda de profissionais. Então faça um check-up com seu cardiologista, tome o semestre adequadamente, mude os seus hábitos de vida. Realize exercício físico, se possível, até com a ajuda de um educador físico, que isso faz muita diferença. Procure um nutricionista para que ele te auxilie em uma dieta balanceada, cheia de nutrientes, alimentos antioxidantes. Você vai ver que mudando alguns hábitos você vai ter resultados extraordinários. Alguns de vocês vão ter que usar medicamento, né, de qualquer maneira, dependendo ali do estágio de pressão e dependendo se você tem outros fatores de risco. E lembrando, só você pode fazer tudo isso por você mesmo. Aqui eu só oriento, você é que vai colocar tudo em prática. Tá ok, pessoal? Então o recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.